Se você está em Sanxia Wakely nesse vídeo, a gente vai dar um resumão aí de tudo que chegou, né? E que vai chegar nos próximos dias, hoje e próximos meses também. Então vai ser um resumão aí de muita coisa compilado em um único vídeo, né? Pra quem aí não viu todos os vídeos, ficou faltando alguma coisa ou até mesmo esqueceu. Então bora lá. Hoje com o visual aí, né? Dando destaque no bigode, pra ver se a gente fica mais bonito que a gente já é. Pra mim tá a mesma bosta, mas enfim, tá a mesma bosta, diferente. Então vamos lá. Falando aí dos eventos, né? Galera, a gente vai ter aí a sessão do Asmita, semana que vem? Eu acho que não, tá? Milo, nunca encontrei. Milo, flop total até o momento, tá? Mas se eu conseguir encontrar gameplays, né? Eu faço aí alguns vídeos comentando com vocês também sobre o Milo. Temos aqui o próximo evento, né? Que é o Gato da Fortuna e temos a troca limitada. Como eu já dei o alerta pra vocês, se vocês quiserem ter a troca limitada, Ah, dá pra ter mais cinco gemas no Bane do Asmita, toma cuidado por causa do Gato da Fortuna, né? Que não é contabilizado. Então fica esse detalhe também. Falando sobre o PVP Melee. Tem vezes que o PVP Melee fica aberto segunda, terça-feira, e aí a gente consegue comprar mais dois bilhetes. Mas tem vezes que ele não fica aberto segunda e terça, e somente segunda, de sete a oito da manhã. Então, né? Pra quem tem oportunidade, gosta de acordar cedo, né? Ou tá acordado nessa hora também, pode ser que quem entrar no jogo depois de oito da manhã, o evento do PVP Melee não esteja disponível e não terá como comprar os bilhetes. Então só fica um alerta aí pra ninguém ser surpreendido, né? As últimas, sei lá, dois, três meses, pelo menos, eu lembro que o PVP Melee tá estendendo até terça-feira pra compra dos bilhetes. Mas eu sei que teve uma boa época aí que o PVP Melee ficava apenas até oito da manhã, tendo uma janela de uma hora para comprar os bilhetes. Então, só deixar esse recadinho pra vocês. Então, o Baú Caído do Céu é o evento do fim de semana. Eu tentei procurar meu vídeo, eu não achei o meu vídeo do evento do Baú Caído do Céu. O evento que, só lembrando, pra quem nunca participou, você vai ter que ir lá na Cidadela, vai ter os horários do evento. Como eu não vou fazer vídeo no sábado, então eu acredito que eu não vou fazer, então não vai dar pra mostrar no banner, mas o banner é duas horas depois do banner. É a mesma coisa que o dos duelos galácticos, sempre duas horas depois. Vai ter lá, meio-dia, que a gente pega aqui, no caso, as duas da tarde, na hora que começa aí o DG. Depois vai ter, acho que, 16 horas, que a gente pega... 16 horas? 18 horas. 18 horas, que a gente pega 8 da noite, no horário de Brasília. Vai ter 20 horas, que a gente pega 10 da noite, horário de Brasília. E 22 horas, que a gente pega aqui meia-noite. Então, 2 da tarde, 8 da noite, 10 da noite e meia-noite. Esses são os quatro horários, se eu não me engano, do Baú Caído do Céu, que dura normalmente aí, né, de 1 a 5 minutos, pelo menos no meu servidor, pra você pegar a recompensa. Ah, aloguei 2,30. Acabou, recompensas são limitadas, tá? Quem tá alugado na hora, pega. Então, você vai ter que vir na Cidadela e procurar os baús, que aí você coleta os baús. Os baús ficam aqui no campo, pra quem nunca participou. Não tô com... não consegui achar meu vídeo, que eu mostro aqui o... o evento rodando também. Além disso, uma nova novidade, né, teremos uma nova skin, a skin do Doku Divino, né. O Doku Divino, vamos lá. Se eu não me engano, ele não tem skin, vai ser a primeira skin dele? Deixa eu ver aqui. Doku Divino. Não, ele já tem um Doku Divino aqui, tem um do Contra, né, que eu não tenho, né. Eu sei que alguns jogadores também não têm. Obviamente, essa skin aqui tá bem bonita, tá com gameplay esse vídeo, eu vou mostrar pra vocês e vou comentar também, mas bora lá. Tirar o som aqui, porque é tenso. Então, ok, a minha... Acho que a apresentação tá diferente do Doku Divino normal. Então, beleza, ele com a lança aí, e guardou a lança. Aqui é na hora que a gente aperta em cima do personagem, né, e ele tem uma interação diferente, parece o Doku tigre. Ali é o Doku metamorfo, né, meio tigre, meio humano também. Blue de rua, pra quem jogou sabe. A animação ficou muito bonita, galera. Olha essa animação do Doku, da lança dele ficando grandona e batendo. Eu achei fantástico essa animação. Essas skins são mais o nível dessas skins que eu gostaria. Não apenas dá uma paleta de cores diferentes, tem um efeito diferente, né. Vocês viram a apresentação dele, a interação dele no menu de crescimento. Tem um... Como é que fala? Uma movimentação diferente. E aqui também tá diferente ali o seu... O seu ataque, né. Então, achei muito da hora isso. Então, esse é o primeiro ataque básico do Doku. Ok? Aqui é o buff dele, né. Então, tá com... Eu nem lembro como é o buff dele antigo, mas enfim. Vamos lá. Mas tá com a luz aqui amarela, né. Parece um dragãozinho assim o buff. Então, tá bem bonito. E já aparece aqui as armas. As armas estão douradas. E por fim, temos o cólera dos 100 gagões, que agora são prateados e parece um tigre. No final ali, como vocês puderam ver, ó. Tá vendo? Parece um tigre ali, bonitão. E, pra mim, é uma das melhores skins, particularmente falando, que eles lançaram aí dos últimos tempos. Doku, metamorfo, Blood Roar. Aí, pra quem já jogou esse game, tá. E seria isso, né. Blood Roar é um jogo de luta, que eu sou fã de jogo de luta. Mas, bora lá. Além dessas novidades, temos futuras novidades aí, que já chegou no mangá do Oide Seus, né. Lá no servidor chinês. O último mangá que chegou lá, eu acho que chegou em menos de um mês aqui no servidor global. Talvez, em mês de março, ainda tenhamos o Oide Seus no seu mangá, pra gente ver ele aí, ficando o top em um de Speed, tá certo? O outro detalhe que ainda a gente vai ter, possivelmente será revelado semana que vem, as especulações são que seja o Radamanx, não sabendo se vai ser a versão normal dele, ou a versão divina, ou se vai ser o misto dos dois, né. Durante a luta, de repente, ele vai se tornar divino também. Então, ontem eu postei esse vídeo aí pra vocês, junto com o vídeo da moldura também, que é outro vídeo que eu comento mais sobre o que eu li do Radamanx divino. Então, tem muito hype mesmo do Radamanx. Radamanx, é o cabelo dele que tá aqui, né, é a asa que a gente sabe que vai ser um, um, quase certo, um espectro também, que se fosse um gold, poderia ser somente, sei lá, o Sagittarius ou o Divino, né, se fosse gold. Então, a gente vai ter aí, quinta, sexta-feira que vem, quase certo, que será atualizado no servidor de teste, né, lançado. E deve sair também as notas de atualização, que eu trago também o vídeo, sempre quando sai aí pra vocês também. Outra futura novidade, que é essa aqui, eu não consigo passar data pra vocês. Eu ainda, eu não sei se é bug até hoje, porque eu não vejo ninguém jogando Choro Sapuri nos duelos galácticos, mas tá funcionando ainda, nos duelos sagrados, lá no servidor chinês. Mas até hoje não chegou o buff da Tex, né. Pode o Shura furar o buff da Tex, e a GT tem que ter sentido de colocar o buff da Tex, não fazendo sentido nenhum, já que o possuidor é bem flop também. Então, bufar flop, né. Mas enfim, o Shura até hoje não chegou no global, né, tem essa da Tex, já tem, sei lá, tipo, quase um ano que a Tex recebeu esse buff, e até hoje não chegou no global. O Shura ainda, a gente tá com aquela incógnita que a qualquer momento, pode chegar o buff dele, inclusive sem aviso, né, inclusive sem aviso. Simplesmente lança sim, do nada o Shura tá aplicando aí o terceiro turno em quem aplicar sangramento. Então, vamos ver, né, o Shura Sapuri ainda tá na geladeira. Referente à tier list, né, os melhores personagens que temos aí do game, eu acredito que em março não teremos alteração nenhuma. Asmita, Milo, e o Shura, nem lançado foi o subuff, né. Então, eu acredito que a lista da tier list de fevereiro barra março vai ficar inalterada, os melhores investimentos ainda continuarão sendo os mesmos, tá. E se vocês quiserem ver algum desses quatro vídeos aqui, todos eu deixarei nos cards, tá, pra vocês darem uma conferida aí após encerrar esse vídeo. Até o momento, eu consegui encontrar uma peça do Milo, né. Vamos tentar pegar mais alguma peça aqui, ó. Vamos dar aquela atualizada. Eu vou abrir o baú antes. Não, vou aqui porque pra quem não sabe o drop rate aumenta, né. Pra pra quem já tem mais peças. Então, vamos pegar aqui. Aí, o problema é que pode vir uma peça repetida lá. Loche não. Revela aqui primeiro alguma peça do Milo. Não compro. E depois, eu abro os baús. Ó, então, já gastei muita poeira aqui. Parei, parei. Vou atualizar em três minutos aqui. Enfim, então, vamos ver se eu vou ter sorte aqui nos três baús de evento que eu já indiquei pra vocês. Ah, guarda aí os baús pra pra ver se vai dar bom e tal, né. De restituição. Veio nada super flopado esse Milo. Totalmente flopado. Vamos abrir aqui os outros três baús também. E nada de novo. Enfim, vida segue. Não tive a sorte. Então, pro evento aqui, ó, do desaparecimento, já consigo pegar mais alguns recursos aqui pra mim também. Tô aqui limitada. Eu mencionei pra vocês, né, referente às 45. Eu já troquei as 45 porque eu tô dando aí os 10 tiros diários, né, no Aiolos. É pra pegar o Aiolos? Adoraria que viesse o Aiolos Divino. O lance do do Aiolos Divino é que não é só pelo Aiolos Divino, né, mas por causa de Vifu, de Vim, alguma copy de algum personagem que eu gostaria de upar. Até hoje, eles não arrumaram também o... Como é que fala? O vídeo, né, do nosso Aiolos Divino. É pra gente achar que isso é normal mesmo, esse bug do cabelo dele, é o cabelo dele se mexendo. Mas, enfim, tá muito estranho isso daqui. Então, vou lá, solto a flecha pra gente dar o nosso 10 tiros porque ou a apresentação grande é essa daqui. Ou a apresentação grande. Então, tá bom, né, Aiolos? Beleza, foi. Vamos ver se vai dar boa aqui também, né, no nosso Aiolos. E agora eu gostaria de saber de vocês quais dessas novidades vocês... Ó, veio o Hags, né? Não era aquele brilho que eu gostaria, ó, veio o Borboletão meio cinco fragmentos, mas eu já tenho muitos fragmentos aqui também. Mas eu gostaria de saber o que vocês estão mais hypados para o lançamento. Né, vocês estão hypados aí pro buff do Shura, pro Radamanks, que eu acredito devia ganhar, mas vamos ver qual que é o segundo também, né? Do Odisseus CR, acho que eu vou até montar uma enqueque sem o Radamanks aqui. Do Odisseus CR, da skin, do Doku Divino, o que vocês mais gostariam que viesse aí rápido pra gente, né? Eu acredito que o buff do X-Sales e o buff do Shura deva ser os mais interessantes, mas eu gostaria de ouvir de vocês na enquete. Então, se vocês estão vendo esse vídeo, cola lá na aba comunidade aí do canal pra vocês participarem também, caso o YouTube não indique. Então, referente a eventos, né, novidades, teremos isso, galera. É... durante os próximos dias e os próximos meses também. O Radamanks deve ser revelado aí semana que vem, tá? E só mês que vem que ele deve chegar pra gente. Então, Radamanks, se caso seja ele, né, somente abril, o Shura vai saber quando. O mangá, talvez, chega ainda esse mês, o Doku. Vai chegar ainda no servidor chinês, eu acredito que o Doku possa chegar ainda mês que vem pra gente, né, em abril também, a skin do Doku Divino, beleza? e só o Shura mesmo que a gente, né, fica aí sem uma possível data. E referente ao impacto, né, do Milo, das Mita e do Shura, eu já até fiz um vídeo. Como eu já disse nesse vídeo, eu acredito que não vai ter alterações nos top ranking, né, mas, obviamente, eles vão mexer um pouquinho com o Meta, né, porque em algum momento eles estarão em campo e eles em campo vão fazer algumas alterações diferentes também na luta. Se vocês quiserem ver, né, esse vídeo especulativo sobre os três no único vídeo, esse aqui fica como o quinto vídeo nos cards, beleza? Então, é isso, vou ficando por aqui, espero não ter esquecido nada de recado aqui pra vocês, lembrem do PVP Melee, quem tem a oportunidade de acordar de 7 às 8 da manhã e comprar, né, quem acorda tarde tipo eu e, enfim, fica sem dois bilhetes caso o PVP Melee não seja estendido até terça-feira. E é isso, bom final de semana pra todos vocês, já já vai ter o vídeo aí do Asmita, o que que eu pretendo fazer com o meu Asmita, mesmo sabendo que vai vir um Radamanks divino aí e até a próxima, valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho